Meu Deus, realmente agora eu fui longe demais, apresentando MTV Mialda 2021, quem diria, hein? Pablo? Oi? Daqui a pouco você entra pro palco. Só um minuto, eu tô quase pronta. Gente, não tem ninguém aqui. Segurança! Por favor, Marquinhos, nada de foto, querido. A gente já tá... Meu roubão! Segurança! O que que aconteceu? Atenção, equipe. Tá tudo bem com a Pablo. O Brasil tá salvo. Vai, Daniela, hein? Não, aqui por enquanto tá suave. Ih, vazou alguém. Fora não? Fora não, querido. Vai onde? Pablo. Hã? Pablo. Nem aqui não. Pode circular pra lá, tá, querido? Por favor, aqui não é lugar nem pra você estar. Você não tá me reconhecendo, não? Presta atenção. Pá! Tá armado ou não entendi? O que que você tá falando? Não. Olha aqui, dá uma olhada rápido, olha aqui, ó. Pose de bandida. Pose de? Um meme, pose de bandida, super famoso. Você é famoso? Tá, então procura seu camarim por gentileza que nem aqui não. Tem certeza? Circular, não tem certeza? Hã? O que é isso? Tem milzão aqui, milzão. Psss, não tem nada. Eita, porra, o que tem? Mil aí? Milzão, vai! Não, mas eu não vou aceitar não, querida. Por favor, desculpa, tá? Deixa eu entrar aqui. Não o quê? Pode entrar, não. Por favor, não pode entrar, cara. Vai dar vida pra mim, pelo menos eu vou lá. Você tá em frente. Pode. Não vai entrar. Rodale, rodale, rodale. Pablo! Ei, 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 que briga é essa? Didi, para o som. A gente quer se divertir. Uh! E aí A gente quer se divertir. Consultá-la tchau! Female